Falta 1 minuto e 10 ainda 1 minuto e 15 Midas é do bem e do mal Nenhum dos dois O Midas ele tá mais como um anti-herói Eu jurava que você ia falar O Midas não existe, é tudo a sua cabeça O Midas na verdade ele tá tipo um anti-herói O que ele quer fazer É legal É você tirar a tempestade do jogo É isso que ele quer Porque a tempestade elimina pessoas E ele não quer que as pessoas sejam eliminadas Só que o preço que ele quer fazer isso É muito arriscado E ele vai pôr a vida de muitas pessoas em risco Então não é a coisa certa a se fazer E é isso Por isso que eu acho que o Midas não é nem do bem nem do mal Ele só é uma pessoa que tá com atitudes boas Mas vai fazer as coisas das formas erradas Viu só né Samambai, Leôncio me aceita Mas você não enviou o convite Quem enviou eu já aceitei Seguinte 20 segundos para lá de itens e você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui em apoiar o criador Apoiar o código senhor Leôncio Digitar o código senhor Leôncio Aceitar Porque é aquele código O código que te dá skins É o código que dá várias coisas aí Tamo naquela meta do canal principal Onde se a gente bater 20 mil inscritos Até a próxima temporada A gente vai sortear aí A gente vai presentear aí 10 passos de batalha Ou 20 skins Lojinha virou Falei Você me respeita Leôncio Não acredito Eita Eu não Acredito No que eu estou vendo Na tela do meu monitor Na tela do meu monitor Ou na tela do meu computador É Bem Na tela do meu monitor também não Vamos aquela análise detalhada Eu sei que é aquela Aquela que vocês estão esperando Aquela análise Pera aí Deixa eu só tirar um print disso aqui Porque eu preciso tirar um print disso E é isso aí Pera aí Deixa eu tirar um print decente Antes de eu começar a fazer aquela análise Das skins aqui Nossa o ciclo está realmente na loja Real oficial As pessoas me enviam um convite na hora Que eu vou tirar print Vamos ver ele Vamos ver ele Não envia convite não Por favor Aí Tirei print Das 3 skins Eu estava procurando a minha lista de amigos Sério Sério Vamos lá Vamos lá Desafie a tempestade No jogo desde Capítulo 2 Temporada 2 Não tem conjunto Não fala mais nada sobre isso A forma que essa skin se posiciona É estranha Parece um zumbi Parece um Morto vivo Olha só Aqui no meio Parece o olho da tempestade Então a gente não sabe se isso aqui é uma Um 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 Desafiando a tempestade Ou se é a própria tempestade mesmo Como eu disse Mas é uma Mas parece que tem muita máquina do próprio Apocalipse Não parece? Eu também pensei a mesma coisa Castor Parece até o O jeito que ela está Tipo Ressonando lá dentro Parece mesmo a máquina do Apocalipse Que está lá na sala do Midas Capa corta vento Para onde o vento Levar No jogo desde Capítulo 2 Temporada 2 Não tem muitas informações Será que aqui tem um teaser? Só um teaser dele? Não Por enquanto não saiu ainda Daqui a pouco deve sair Deixa eu selecionar o modo de jogo Para ver se aparece Vamos lá Tiro longo na loja de itens Nenhum alvo está além do alcance Parte do conjunto reconhecimento preciso No jogo desde a temporada 6 Raro 1200 ebugs Estilos desbloqueáveis E sua mochila aqui também Bolsa de miras Equipada para longas distâncias Parte do conjunto reconhecimento preciso No jogo desde a temporada 6 também Vamos olhar os estilos Vamos lá Temos aqui o estilo padrão O estilo preto Mas que na real é roxo Ok Temos sua mochila Padrão E a roxa também Oh yeah Tá Esse conjunto tem mais o que desse conjunto aqui Tem a versão feminina A percepção Também com dois estilos Também com uma mochila com dois estilos 1200 ebugs Raro A mochila se chama mochila de miras também A avistada com perfeição Parte do conjunto reconhecimento preciso E a percepção Se chama alvo na mira Parte do conjunto reconhecimento preciso também O que mais a gente tem desse conjunto Mais nada né Voltei E aí Você viu que o ciclo está na loja Really? Really O castor acertou Eu achava que ela ia ser esquina secreta Eu sabia que ela ia ser Esquina secreta do que? Era uma Chapéuzinha sinistra Chapéuzinha sinistra Era uma vez Parte do conjunto fábulas Temos aqui também Ela é épica 1500 ebugs Ela tem estilos E tem uma mochila também Olha o mochila do Do Lupino Ai maneiro a mochila E o escudo do Lupino hein Me interessei mais pelo mochila Do que pela skin Não queria dizer nada não Cara e a skin Agora parando pra reparar É tipo o Lupino né É a pele do Lupino Mochila que protege você Parte do conjunto fábulas Vamos pra visualizar os estilos dela Tem um estilo sem o capuz Que também é insano Olha que da hora Essa skin é bonita hein Temos o machado mal É para te cortar melhor Parte do conjunto fábulas No jogo de capítulo 2 Temporada 1 Raro E vamos ouvir o barulho dele 800 ebugs Barulho de machado né cara Que maneiro Barulho de machadão mano Bem feito Temos aqui Envelopamento Caça lobos Esbanjo estilo Parte do conjunto fábulas No jogo de capítulo 2 Temporada 1 500 ebugs E eu geralmente costumo tirar Essa música do ponto zero Pois ela é uma música Muito de épica De suspense E eu gosto de deixar Uma música mais animada Na live Mas a gente está no clima Do evento ao vivo né E a skin ciclo está aí Então vou deixar Caça lobos aí Não é É animada É animada Ela fica brilhando Olha Ah legal Vamos alternar o modelo né É bom alternar o modelo E é isso Desse conjunto a gente tem isso Vamos voltar aqui Hugo na loja de itens É É o Hugo 1200 ebugs Raro Tem Estilos Selecionáveis Tem uma mochila E um emote embutido Estiloso Furtivo Imprevisível Parte do conjunto espionagem No jogo desde o capítulo 2 Temporada 2 Vamos ver os estilos dele Para visualizar estilos Estilo padrão Com óculos Para ficar como Elegante É isso aí Mochilinha Mochila de emissário Sua missão Aguarda Parte do conjunto espionagem No jogo desde o capítulo 2 Temporada 2 também Emote Gesto embutido Vamos lá Malabarismo de canivetes Isso vai acabar em lágrimas Parte do conjunto espionagem Se você tiver os canivetes No caso As picaretas de mão dupla E fizer esse emote Ele faz com as próprias picaretas Isso é muito interessante Da hora demais As picaretas estão aqui Vai lá Vai lá As picaretas estão aqui Canivetes butterfly Mostrem suas habilidades Parte do conjunto espionagem No jogo desde o capítulo 2 Temporada 2 É Eu gosto hein Eu gosto das butterflies Vamos ouvir o barulho Gostosinho 800 ebugs Raro Libera geral Não Defensora escarlate Preparada para a vitória No jogo desde a temporada 3 800 ebugs Defensora escarlate Vale muito a pena Eu também tenho Muito da hora Temos aqui Libera geral Solta Solta Essa aqui é para você mandar Depois do evento ao vivo Já sabe Ó Ó Vamos ver se ela faz Vamos ver se ela faz aquela Não Não faz Não faz Vamos lá Águia Está na hora de itens Esse é hoje também Acredite Que você pode voar No jogo desde a temporada 4 Ele faz Ele faz Ele faz Aquela Como é que ele voa rápido Como é que ele voa rápido Aí sim Aí sim Aí sabe Placa de pontuação Considere Considere Se julgado No jogo desde a temporada 6 Nota 0 Beleza Obrigado Vamos reproduzir Você dá uma nota maior Aí 9 Agora sim Agora sim Leôncio Nas notícias Está confirmando Que Que é Algum tipo de máquina Ou ciclo Porque fala Que ele foi criado Para enfrentar a tempestade Eu não falei Fica todo mundo Aí é um Midas Que vestiu a roupa Eu falei Isso aqui Não é Uma armadura Isso aqui É uma inteligência artificial Passeio Foi criado Para isso aqui Eu avisei Minhas teorias Novamente acertando Não tem Uma teoria Que eu erro Daqui a pouco Como diria o Zeke Do League of Legends Eu fui criado Para isso Literalmente Daqui a pouco Daqui a pouco O Mi Biomes de Preto Está atrás de mim Porque eu sou Viajante do tempo Para acertar Tanta coisa Assim Pelo menos Por que Por que Que Esse pacotão Está tão caro Da vez que eu comprei Ele estava 2 mil Bucks Dragon Corne Tem aqui um pacotão Equipamento Deadpool Dragon Corne Delete-se O que? Com a glória Mutante Arco-íris Parte do conjunto Deadpool No jogo De capítulo 2 Temporada 2 Leôncio trabalha Na Epic Leôncio tem que ser Estudado pela NASA Começou As teoristas Com inspiração Vai começar Com esse negócio De Leôncio Trabalha na Epic De novo Dragon Corne Vou No negocinho Aqui Vou ficar mutado Vai lá Vai lá De motinha Temos aqui O Microondas Aqui Timichanga E as picaretas De mão dupla Agora se você Me pergunta Se vale a pena Esse pacote Por 3.100 V-Bucks Eu vou te dizer Que não Eu mesmo Comprei por 2.000 V-Bucks E eu Raramente uso Os itens Que vieram nele Usei quando eu comprei E depois não usei mais Não vale tanto a pena Assim não Se eu fosse vocês Se vocês quiserem Comprar Compre coisas separadas Incluindo O pacote Com as skins Vale bem mais a pena Olha aqui Temos aqui O pacotão Krasov Do Deadpool Que vem o Gaiola do Corvo Pool Vem o Corvo Pool Escuridão máxima Vem aqui A gaiola do Corvo Pool Que tá escrito o que? Ainda não há como fugir Temos aqui também Abraço Pool Ferozmente fofa E temos aqui O laço do Abraço Pool Da Abraço Pool Mais abraços Esse pacote vale bem mais a pena 2.000 V-Bucks 2 skins 4 mochilas Da raridade Marvel Então não preciso dizer Mais nada pra vocês Pacotão Dex Force Também vale muito a pena Não queria falar nada não Já vou mostrar João Vitor Traje de Dex Force Mestra Artista Marcial Tá Eu não vou ler a descrição Disso aqui Que senão vou demorar Uma eternidade Nessa loja de itens Mas tá aqui A Psylock A Shirai Yuki Que é o nome da espada dela A Dominó A mochila da Dominó O Cable E a capa do Cable Que é sensacional Pra quem não sabe A capa do Cable Tem estilos Não é só Onde tem um Encapuzado aqui E segundo O que algumas pessoas Que tem dizem Dá pra usar Em todas as skins O capuz assim Não é por nada não A skin da Dominó É a mais bonita Desse conjunto O pacotão De equipamentos De mochilas De picaretas Durchas Essa aqui Da Psylock É muito bonita Vamos ouvir o barulho Acho mais diferenciado Olha isso Que barulho Gostoso De ouvir Barulhinho gostoso O glider dela Da Psylock As picaretas De mão dupla Vamos ouvir o barulho Beleza Trocou Na hora de ouvir o barulho Trocou Padrão barulho Beleza Força implacável Vamos ouvir o barulho Caramba Machadão bruto E é isso Assim a gente encerra Essa lojita de itens Aqui Temos os itens Separados também Vou passar bem rapidinho Aqui Pra não ocupar muito tempo Já que vocês já viram Esses itens Provavelmente Enquanto isso Você já vai me falando O seguinte Qual a nota Da loja de itens De hoje Que eu já sei Qual que vai ser Eu já sei qual a nota Que vocês vão dar Qual a nota Da loja de itens De hoje Pra você Certo Oi A nota Rapaz Só por esses itens Cara Essas skins que vieram hoje Nossa Gosto muito 8,5 8,5 Galera do chat Tá botando 8,9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 9 10 Abre o ciclo Preciso nem falar nada Preciso nem falar nada Abre o ciclo Que eu quero ver o negócio Observe que o braço dele É a tempestade Foi o que eu falei Ele é a tempestade A cabeça dele Lembra muito o olho Da tempestade Não é Pelas imagens Que foram vazadas Cara eu vou te dizer O que que é isso É aquele órbito da máquina Não Eu vou te dizer O que que é isso Olha só Dá pra ver ali Nos braços dele Tem uns cabos Passando ali Certo Sim Essa skin aqui É uma inteligência artificial Isso é fato É um robô Com Com Uma tempestade Artificial Dentro dele Pra ele poder controlar A tempestade Do jogo E vocês voltaram aí Aquilo ali Pra sugar a tempestade Exatamente Será que a gente vai ter Uma temporada Sem tempestade Por causa desse safado Cara seria louco né Ia revolucionar o jogo né Imagina Já pensou Mas e se E se A máquina do apocalipse For ativada Sugar a tempestade No mapa E foi transferida Da tempestade Pra roupa Do circo Foi o que eu falei É a personificação Da tempestade Foi o que eu falei No vídeo de hoje Inclusive do canal principal Você pode ver lá Seguinte Eu não vi o ídia É Vocês já votaram Nota 10 Qual a melhor skin Da loss de item De hoje Cara Demais Demais As cores em bronze Cara Muito boa Parece muito tempestuoso É Sendo que é tipo Um recolo do tempestuoso Mas é um recolo Muito bem feito Com detalhes novos Né Que eu É Muito maneiro Eu gostei Cara Maneiro esses raios Em volta dele aqui Ó Como se tivesse tipo Sei lá Tipo umas bobinas de tesla Isso Quatro Mano Nas fotos que foram vazadas A cabeça dele Era o orbe Da tempestade Ciclo 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 Eu não vou nele É o chat Já sei Já sei A skin A melhor skin Da loja de itens De hoje É assim A gente encerra A loja de itens Porém Eu vou deixar aqui Pra gente ficar teorizando um pouco E aí Arthur